Eu queria cumprimentar o presidente, os demais vereadores e o pessoal que nos assiste. Então eu queria pedir para o presidente, se fosse possível, dar uma conversa com o secretário, o senhor Renato, que aqui na rua José Maratelli abaixou o castamento ali na beira da estrada, e está sendo perigoso até para as crianças, então se pudesse dar uma forcinha na sala. E também na rua 7 de setembro, em frente do colégio, a rua está quase totalmente destruída, se não pudesse dar um retorco para ver se fazia a reforma ali a completa, por exemplo, que está estacionamento dos ônibus ali, então está tudo péssimo na rua 7 de setembro. E também ali embaixo na rua Voluntades da Pátria tem umas lâmpadas queimadas, o cara disse que foi assaltado esse dia, porque dentro da casa dele ele até não tinha lâmpada, ele disse que se tivesse lâmpada também não tinha sido tão fácil para o ladrão assaltar a casa dele. Então se fosse possível, desse uma ajudada, assim, para nós poder eliminar esses probleminhas. Então convidar o pessoal de novo para a próxima sessão, que agora vai ter, por enquanto, toda segunda-feira, que pudesse participar da sessão e obrigado por ter vindo hoje. Muito obrigado.